Com o agravamento da situação humanitária na Somália, funcionários da missão da União Africana para o país visitaram as cidades de Buloburte e Garbaharei. Durante o período, o representante para assuntos humanitários da missão se reuniu com a população local para avaliar e ouvir as necessidades da comunidade. A Missão de Paz e o Exército Nacional do país tem o objetivo de manter a segurança das cidades, apesar das tentativas do grupo terrorista Al-Shabaab de bloquear as estradas, agravando desta forma a crise alimentar na região. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.